É livre para todas as idades. Angelina Balerina William, o Mágico Muito bem, queridos. Isso foi lindo. Bom, hoje à tarde é o show anual de caridade para ajudar os pobres órfãos da Covianos. E eu estou orgulhosa por tantos de vocês participarem de novo este ano. Nós vamos recitar um poema. É sim, e fomos nós que fizemos, senhorita Lily. Oh, que maravilha. Alice, vai cuidar da barraca de algodão de queijo de novo? Vou sim, senhorita Lily. E nós vamos fazer a dança dos ratinhos felizes, não é, William? Ah, bom, na verdade, eu... William. Eu pensei em fazer o... Senhor Sorriso. Ah, não, o Senhor Sorriso de novo. Eu acho ele muito engraçado. Principalmente quando a cabeça dele cai no chão. Mas o que é que eu vou fazer agora? Tcharam! Vejam o grande fondu. O camundongo do mistério. Oh, taram! Puxa, pai, eu não sabia que você fazia mágica. Ah, sim. Você descende de uma antiga linhagem de mágicos. Eu estava fazendo uma arrumação e achei o meu velho estojo de mágicas. Ele era do meu pai e foi do pai dele. Pai, o que é aquilo? Oh, é a minha velha caixa de desaparecer. Sempre o grande final. Puxa, caixa de desaparecer? De desaparecer, sim. A pessoa entra, eu digo a palavra mágica e... Puf! Ela songe. Sempre pega eles. Bom, falando nisso, está na hora de eu desaparecer. Se não, eu me atraso para o trabalho. Eu vejo você no show, William. Ah, pai, pode me emprestar o seu estojo de mágica? Ah, é claro que eu posso. Toma aqui, William. Valeu, pai. Eu vou... Eu vou precisar de uma jarra d'água. Opa! Ah, aqui está, Sr. Fondú. Ah, obrigado, amigão. Ah, ah! Viva! Tá bom. Vamos tentar o truque de desaparecer. O que foi, amigão? Ah, eu não quero ser desaparecido. Ah, você não vai desaparecer. É só um truque. Eu estou com medo, William. Ah, ah... Olá, William. Ah, ah, ah. Olá, Angelina. William, que roupa maravilhosa. Ah, obrigado. Você está lindo. Ele é o grande Fondú. O camundongo da miséria. Ah, ah, ah. Do mistério. Ah, ah. Que maravilha. Ah, ah. Deve ser legal ter um número para o show. Ah, ah. Bom, de repente, eu acho que eu posso ajudar na barraca de algodão de queijo. Se me quiserem. Tudo bem, Angelina. Eu danço com você. Dança? Sabia que não ia me decepcionar. Com uma condição. Qual? Vai fazer o truque de desaparecer comigo. O quê? Entrar nessa sua caixa horrorosa? Uhum. Ah, ah. Tá bom. O quê? Agora? Temos que ensaiar, Angelina. Rápido. Eu tenho que comprar uma fita para minha sapatilha. Ai. E eu prometi que ajudar a montar a barraca de algodão de queijo. Cadê o manual de instruções? Está aqui. Está molhado. Droga. Será cabos e pagodes? Ou... William! Eu não tenho o dia todo. Rabos e pagodes. Ai. Já chega. Ele vai ter que ensaiar esse truque bobo sem mim. Ah, já sei. Rabos e bigodes. Puxa. Ela desapareceu mesmo. Como vamos trazer ela de volta? Não se preocupe. Eu só preciso reverter o encanto. Bigodes e rabos. Ah. Ai. Ela não voltou. Angelina. Oh, oh, oh. Angelina. Angelina. Cadê você, Angelina? Angelina. Angelina. E de que cor você quer, querida? Rosa. Vamos ver. Rosa pêssego. Esse tipo de rosa. Ah, esse tipo de rosa. O que é? Rosa azulado. As minhas sapatilhas. Onde elas estão? Ah. Sim. A caixa mágica boba do William. Aqui está, querida. Angelina? Angelina. Eu nunca mais vou ver, Angelina. Calma. Vamos passar na biblioteca. Deve ter um monte de livros de mágica lá. Não se preocupe, Angelina. Nós vamos trazer você de volta. William! Cadê você? Onde você está? William! Desculpe. Desculpe. Aqui está. Como recuperar bigodes sumidos. Mas está faltando a Angelina toda. Bom, vamos precisar de mais ingredientes. Só isso. Tá. Temos que esfregar o seguinte na cabeça da Angelina. Como vamos esfregar se ela não está aqui? Bom, então vamos esfregar nas sapatilhas dela. Quatro ameixas defumadas da covianas. Vocês viram a Angelina? Eu acho que ela desapareceu no ar. Bom, nós... Não, 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 recentemente. Se vocês virem, digam que ela devia estar me ajudando. Oi, queridos. Eu já ia fechar. O show de caridade já vai começar. O que vão querer? Ah, é... Raiz de salgueiro chorão. Quero também essência de camembert. Trufas de Edão? Desculpe, querido. Eu não tenho isso. Ah, droga. Eu queria que o seu pai não tivesse um estojo de mágica. O papai! É claro! Vamos! Da mamãe e do papai, adoramos ser filhas. Eles nos compram roupas e sapatias. Cadê o William e a Angelina? Eles já deviam ter chegado há muito tempo. E parecemos... borboletas voando. Pai! 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 William, você chegou? Viu a Angelina? Ela desapareceu! Ah, eu sei, querido. Ela não costuma se atrasar para uma apresentação. Puxa, acho melhor você fazer o seu número agora. Mas, senhorita, ela desapareceu mesmo. Obrigada, Penélope e Priscila, por um poema tão animado. Agora, por favor, vamos receber o William. Ah, e o Harry? Ah, que bom! Ah, esse é meu garoto. Meu garoto! Aí, William, cadê o senhor Sorriso? Perdeu a cabeça dele de novo, é? Fica quieto. O William é o grande fundo. O camundongo do... Do mistério! Tá, agora eu vou transformar...